Olá, eu sou a Bárbara, do Betty Nails. Olá, eu sou a Vanessa, do Make the Nail. Hoje vamos fazer a apresentação do catálogo 4, de Oriflame. E para as pessoas que forem à apresentação, temos um sorteio de um conjunto de produtos, Oriflame, que são estes 4 produtinhos aqui. Alguns estão no catálogo e outros estão em edição limitada do catálogo passado. Então, agora vamos ver os produtos novos do catálogo 4. Vamos abrir. Temos aqui vários produtos e vamos começar a abrir. Pode ser o lencinho, pode começar. Dentro da mala preta também está. Cheira tudo tão bem. Olha, ali dentro da mala preta. Pode falar, boa. Olha ali dentro. Também lá está a mala e estão em catálogos. Quiserem mostrar, mas está lá uma mala. Agora vamos mostrar. Então, temos aqui o primeiro lencinho. Vem com... E é enorme. Dá para ir colar duas meninas inteiras. Super giras. Sim. Três. E é boi... Não, tu não entras, boa. Mas o cameraman está a falar para a câmera. É, é sim. É uma grande rebaldaria. Eu gosto muito desta mala. A mala. A mala. Mostra a mala igual ao lento. Uma linha de mala. Espera, então. Mas estamos lá a gravar ou estás tudo? Até lá, calma. Nós não vamos cortar nada. Olha, ela era assim. Esta é uma malinha para pôr o... É de novo. Para pôr o telemóvel. Sim. Para verem a comparação do tamanho do telemóvel, ela ainda é grandinha. Cabem aqui vários... Estás a apanhar? Vários telefones e moedas. Tem divisórias para os cartões. Ainda cabe nessa coisa. Cá. Next. Mais coisas boas. Eu quero mostrar já as coisas de maus. Tão força. Ah, isto é tão bocheiro também. Estes são os três produtos... Os meus três produtos preferidos deste catálogo. São produtos para as mãos. Este é um óleo desinfetante. Com óleo de macadamia. Este aqui é um bálsamo hidratante. Também com óleo de noz de macadamia. Pausa, pausa, pausa. Podemos abrir, Flor? Vá, abre aí. Temos que fazer os compassos de espera. Tira, vai, vai. É docinho. Põe um bocadinho. É que é hidratante. Já experimentei. É só para verem. Sim. Hum, tão bom. Será mesmo muito bem. É bastante doce. E absorve o copinho também. Este é o creme protetor. Para as mãos e para as unhas. E este aqui é o creme nutritivo. Portanto, este é para mãos, para a pele mais seca. E se quiserem usar todos. Eu pessoalmente recomendava usar este que é mais protetor para as mãos. Para ser usado durante o dia e este aqui à noite antes de deitar. Durante o dia, ir usando o óleo desinfetante que acaba por hidratar também as mãos e as retículas. Eu não estou aqui a fazer nada. Então, tu estás a filmar a Vanessa. Ele está-me a filmar a mim. Não, pode-se ligar a minha. Não faz mal. A não ser que a minha fique sempre sem espaço. Eventualmente. Não faz mal. Ok, então. Estes são os meus três produtos preferidos deste catálogo. Agora, Vanessa. Quais são? Eu vou falar sobre estas paritas. Que eu já fiz review no blog. Elas são exatamente a mesma coisa. Só que a embalagem é diferente. Eu aconselho bastante para a pele mais oleosa. A pele seca está fora de questão. E ela é muito boa até na altura que esteja mais calor para limpar e para ajudar a matrificar a pele. Para tirar a maquilhagem e os espalhos? Não, para tirar a maquilhagem não. Só para tirar a oleosidade. Não, para tirar a maquilhagem não. Ok. Não serve. Mas pronto, são assim. A minha segunda coisa mais importante deste catálogo é o novo primer. Dá isso. Dá-me o que faz aqui para montar. Isso. Eu vou fazendo. É tão mal. Não dá que esse sono do vídeo fique ao caráter. Este é a forma. Com paz de espera e tal. Já está a todos. O meu produto preferido seguinte deste catálogo é o primer de Oriflame. Oriflame já ativou o primer, que eu gostei bastante. No entanto, foi descontinuado e foi substituído por um primer de forma melhorada. Este primer, eu já tive a oportunidade de o experimentar. Ele realmente fica na pele a cerca de 18 horas. E tem 30 mililitros. E vamos aqui só mostrar. Conseis ver? Ele tem uma textura cremosa. É aplicado assim na pele e desaparece. Agora, compasso de espera. Uma sombra qualquer. Uma sombra qualquer, senão tem um marco. Consegues montar isso? Queres o manual de instruções? Não vale a pena? Agora, vou aplicar aqui uma sombra sem primer. E com primer. Como podem ver, a diferença na sombra é bastante grande. Fica bastante mais acentuado com primer e sem primer. Já se espera e tal. Pois vocês colocam. Pronto. Aqui está a minha segunda escolha deste catálogo. O primer de Oriflame. A Vanessa vai mostrar. Temos aqui esse, mas não sei. Mas este aqui será lápis de olhos metálicos. Este começa para cima. Flor, posso fazer swatch? Também quero. Este aqui é na cor. Eu sou ótima a ver as cores. Este é um castanho. É castanho, metalizado. É, sim. Tem um leve brilhozinho, sim, por causa de ser metalizado. De um giro. Consegues ver, Bruno? Não. Eles até são bons para... Eles são cremosos, por isso dá para fazer com base de sombra. Este é tipo um... Um cinza escuro. Não tarda todas as duas a lambada a ver quem é que agarra os lápis primeiro. E este... Ah, este é fixe. Este dá para... Ai, tão giro. Eles são super macios. Muito fáceis de aplicar. E este aqui é um prata. E é fantástico para fazer de iluminador para maquilhagens de noite. Fica fixe. Apesar de bastante clarinhos, eles também são bastante pigmentados. Podem ver numa passagem só. A cor fica logo... Na pele. Olha, eles ficam. Porque mesmo que passas o dedo... Sim, não sai, não transfere. Este é desta. Ah, e está aqui outro. Espera, espera, espera. Falta um lápis. Ah, este é um verde. Este é giro. Este é giro. São todos... Olha, este aqui da pontinha. Este aqui é parecido com o que é o Dory Farm. Que era de uma edição limitada. Este. Uma edição limitada do verão. É suposto que nós estarmos a falar ali para as leitoras, não para a flor. Eu falo para toda a gente. E isso é o quê? Está bem. Este é o que faz. Ah, ok. Este é o sete. As bijutarias vêm primeiro num saco de plástico, dizer, oriflame, e com indicações sobre o produto atrás. Depois trazem uma bolsinha de oferta, se quiserem tirar aqui dentro do papel protetor, põem só a bijutaria aqui dentro do saquinho e dão à cliente, ou então se a cliente quiser depois oferecer. Tem o certificado de joelharia oriflame, que vem junto. E depois o produto vem aqui dentro de um papel protetor. E esta é a gargantilha. Ela é dourada e tem embutidos cristais transparentes. Não, isto não é a gargantilha, isto é a pulseira. Não, não é a gargantilha. Não, não é a gargantilha. A pulseira tem a agulha. Ah, tens tudo. Ok. A gargantilha é ajustável ao pescoço. Se eu conseguir abrir o fecho. Dentro de um limite de tempo razoável. Já está a exceder o limite razoável, ok. E a gargantilha pode ser usada assim ou mais larga. E aqui, então, tem a pulseira, que é igual à gargantilha. Tem aqui os brilhantes. Fica super fofo. Tipo uma saída à noite. Para ir ao seminário de chefes. E dois brincos também. E seis brincos. Eu vou abrindo. Não metas no plástico. Não metes só no coisinho preto. Sim. São mais simples, não é? Mas são muito gijos. Consegue focar? Uhum. Também focar. Está a focar. Mais novidades. Temos a bolsinha roxa. A mala. É uma mala. É. Tem um intervalo ao uso. Para pessoas que usam malas muito grandes, podem usar isto na mesma como a bolsinha. Isto, para mim, é uma bolsinha de cosméticos que vai dentro da minha mala monstruosa. Não, mas para uma saída à noite. Sim. Uma coisa mais... Tem a cara da Vanessa, esta malinha. Eu lembrei-me de um coito. Continuo a dizer. Leitoras minhas. Isto é muito pequenino, mas dá para pôr as nossas maquilhagens mesmo na saída à noite. Que eu sei que vocês metem muita coisa dentro da mala. Tem que meter os vernizes para retocar. A bolsinha. A bolsinha por dentro tem o tecido igual ao do lencinho. Portanto, se tiverem a vossa malona grandalhona, podem tirar a bolsinha lá de dentro para retocar o blush. E aproveitam e usam o lencinho igual. A malinha ainda é grande. Podem usá-la à tira-cola ou como quiserem ou se quiserem, como eu, usá-la com a bolsa dentro da mala, mandam isto tudo lá para dentro, como eu faço com as minhas. E fecham e ela fica assim ótima dentro da mala. E é espalmada, é boa. E dá para pôr aí aqui o óleo de cutículas que se perde dentro da mala porque é tão pequenino. Isto é uma boa coisa. Dica. Mais coisas. Cinco estrelas. Aqui. Aqui tem uma dama nova que será shampoo tónico e este será um produto para dar volume. Também está a levar a vida. Sim, isto é espécie. Vai, vai. Isto aqui é para a queda do cabelo. Deixa-me cheirar. E aí os shampoos e os cheiros dos shampoos. Vamos ver. Será bem? Já cheiraste? Já. Acho que não, não. Tem assim um cheiro mais fresco que provavelmente terá eucalipro. Que é para ajudar a revitalizar. Estes produtos vêm agora neste catálogo, o kit dos três, a um preço ótimo. É menos de 20 euros. De 19,95 estão-me a gritar ali de trás. Eu sabia que era de 19,95. Eu só queria dizer que era baratinho e que era menos de 20 euros. E devem ser usados em conjunto. E é de aproveitar, porque como estão em promoção, ficam bastante mais baratos. E agora, na primeira-feira, convém reforçar sempre porque há mais queda. Os cuidados capilares. Então, estamos de volta finalmente com o novo perfume da Oriflame. Este perfume é o Glacier, novo, este é o verde. A Oriflame já tem um azul e um branco. Este tem um aroma mais fresco, mais a praia, mais a coisas verdes. Cheira bem. Cheira, já cheira. Já estou felita com vocês. E agora, a Vanessa vai mostrar a malinha. Eu há bocado mostrei esta bolsinha. E agora temos, então, a mala. Deixa eu só ver. Eu gosto da cor porque é super usável. E é espaçosa. Parece que não vai ser bastante espaçosa. Tem aqui o fecho também. Vou pôr aí as vossas coisinhas. E boas galinhas. E tem aqui os paradores. E é daquelas assim. E dá. Bastante prática. Dá. É. Assim. Para finalizar, temos aqui uma coisa giríssima que pode ser usada para várias funções. Originalmente, isto é para guardar roupa interior, separada. Mas podem guardar aqui cosméticos, que é para não baralharem os frascos. Portanto, podem pôr... Para ter menos espaço. Para quem não tem muito espaço, isto pode ser encaixado no armário. Podem pôr aqui os vossos frasquinhos todos. E se forem baixinhos, tapam. Se não, podem deixar esta tampinha para fora. E é super chifo. Também é ótimo para workshops ou eventos que se façam. Põe-se aqui tudo mesmo que seja deitado um bocadinho. E tapa-se. E é prático para transportar. Está feito. Está feito. Este catálogo, já mostramos todas as novidades. Voltamos para o próximo catálogo com mais novidades. Tchau!